Dia 31 de março a gente vai ter uma palestra com o tema A Importância da Comunicação Vai ser às 14 horas aqui no Centro de Convivência É aberta a toda a população A gente dá um ênfase aí para os funcionários da Prefeitura Os funcionários da Secretaria Que vão estar todos aqui também Da Assistência Social E a Andressa Silva vai ser a palestrante Ela vem em parceria com o Sindicato e o SENAR O Sindicato Patronal Rural de Alto Garças A gente tem essa parceria E eles vão ceder essa palestrante Nesse momento para estar atuando aqui no nosso município também Bom André, é importante a gente mencionar Que essa parceria que a gente percebe Que a Secretaria tem com o Sindicato Visando sempre trazer qualidade A gente pode mencionar cursos, palestras Que tudo vai qualificar a população E também o pessoal da Prefeitura Sim, o Sindicato Patronal Rural A Heliones, o seu Milton, eles têm se dedicado bastante Já tem um cronograma anual De 2023, com muitos cursos Muitas palestras Agora a gente já desenvolveu dois esse ano Estamos agora na terceira O terceiro evento Que seria a palestra E já vamos abrir o curso de milho Também derivados de milho para abril Então assim, eles contribuem muito Eles cedem o espaço todo para a gente E os profissionais que vêm pelo SENAR Aí a parte de organização De material, de uso A Prefeitura quem contribui Mas tem sido uma parceria valiosa demais Então assim, eu vou abrir o curso de milho E o curso de milho para abril Mas tem sido uma parceria valiosa E aí